Muta por não usar cueca. E a sandália, o senhor usa em uma percata. E ele não pode apertar muito o ovo. Tô vendo que tá apertando muito. Tem quatro indigentes aqui. Eles tão pensando que eu tô brincando, tá? A viatura tá comigo. E o senhor tá me ameaçando, ué? O senhor vai fazer o que comigo? Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem? Eu tava observando aqui os senhores. Eu sou da Anatel, ok? Me chamo Jairo, certo? E eu vou ter que multar os senhores, ok? Porque reunião... Não, reunião às 13 e 8 da tarde. Só no sol e até duas pessoas. Tá bom? Por favor, me diga o número da identidade ou, por favor, apresente-se. Identifique-se. Olá, boa tarde. Tudo bem? Olá, boa tarde. Tudo bem? Deixa eu te dar uma dica. Quando tu colocar... Eu sou do Jeans Moda. E a gente tem um programa, certo? E a gente tá recolhendo roupas pra doar. Aí o senhor teria como doar a sua roupa? Agora não. Olá. Olá. Olá, boa tarde. Tudo bem? Seu nome? Seu nome? Como é? O que você quer? Seu nome. Diga logo quando você quer. Estou perguntando o seu nome, senhor. José. Tudo bem? Tranquilo? Senhor José, eu vou aplicar uma multa, tá? Por quê? Opa, tudo bom? Boa tarde. Seu nome? Aurélio. Aurélio. Olá. Eu faço parte do Jeans Moda. Eu faço parte do Jeans Moda. Certo? Eu gostei da camisa do esporte. Muito bonita. O senhor tem bom gosto. Vou ser sincero. Mas a bermuda não tá legal. Não tá legal. Anda com o documento não? O senhor é indigente. Então, por favor, me fala o número. Tem que buscar, senhor. O senhor tá sendo multado, desautuado, tá? Aqui é uma ordem legal. Positivo. Estou dando uma ordem legal. Certo? Outro motivo. Pra usar o boné, o senhor tem que estar no sol. Não pode usar o boné na sombra. Tá bem? Tô dando só duas aqui multas porque eu tô sendo bonzinho, tá? Essa calça aí, senhor, o senhor tem que usar sapato fino. Certo? O senhor não pode usar esse tipo de sandália. Não tá adequado para esse tipo de ambiente e hora, ok? Então, vai levar duas multas pelo boné, pela reunião. Aqui, na verdade, dá uma quadrilha, né? Não, porque não tá combinando. É... Pra o senhor usar o estilo cinza, o senhor tem que usar um jeans. E ele não pode apertar muito o ovo. Tô vendo que tá apertando muito. E daí não tá ornando. Ele gosta. Um sapatinho. Então, essa roupa seria perfeita aí pra doação. Eu não vou doar, não. Vai doar, não? O senhor não tem um coração bom, não? Não, não. Tô vendo. Mas aí o estilo do boné também não tá... Não tem nada de azul aí. Cadê o azul? Cuidado com o pulmão, cuidado com o pulmão. Aí o senhor não tem interesse, não? Já que não tá combinando, aí a gente pode fazer até um lucro pro senhor. O senhor se interessa? Não. Entendi. Então, deixa eu ver com... Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Legal, né? É... Quando o senhor usar o azul, tente botar o roxo. Ah, tá! Aí fica legal. É. E o boné sempre pra trás, pra dar um ar de boizinho. Não, vamos ver assim. Bota pra trás pro senhor ver como é que vai ficar. O senhor usa bermuda rasgada? Oi. Bermuda rasgada? Não. É... No lixo? É. Vai combinar com o senhor porque não tá ornando também seu estilo. Me defina seu estilo. Que estilo é esse? Ok. E o senhor, tudo bem? Tá. É... Pode definir seu estilo pra mim? Papai, tu é. Por certo? O que tu falasse eu não entendi nada. É, não. Na verdade eu tô dando... Eu trabalho no jeans moda. Certo? E... Porque eu tava olhando vocês ali e é o estilo de roupa. Eu gostei do azul, mas esse short aqui, essa bermuda não tá combinando. Certo? Junto com esse sapato do tempo... É... Percata, né? Do tempo do ronca. É bom a gente usar uma coisa mais atual e tal. Entendeu? Aí o senhor tem interesse em doar também? Não. Tem? Tem não, agora não. Tem não, né? Tá bom então. Muito obrigado. O senhor não tá mexendo no iPhone. A pesquisa aponta hoje que tem que ser distribuído os iPhone. E pra gente tá aqui sentado ao ar livre, a cor indicada pra ser usado é roxo. Tá? Uma blusa roxa. Ok? Aliás, também, tem que usar sapato. Vou dizer um negócio a você porque, felizmente, eu não quero dizer. Mas você não tem outra coisa a fazer, não? Como é, amigo? Você não tem outra coisa a fazer? Eu tô trabalhando. Você tá desrespeitando o meu trabalho? O senhor tá desrespeitando o meu trabalho? E você desrespeitando o meu ambiente? Não. Claro. Não. Eu aplico multas, amigo. Eu aplico multas. Agora você tá me desrespeitando. Despeitado. Respeite o meu trabalho. Agora, se você não segue as ordens e as leis, não posso fazer nada. É cada uma, digo eu, amigo. Digo eu, rapaz. Você tá conversando é merda pra mim. Eu tô conversando o quê? Eu vou respeitar o meu. Tá aqui na minha organização, viu? E o senhor tá me ameaçando, ué? O senhor vai fazer o quê comigo? Então vem aqui pra fora? Aí... O senhor tem interesse em doar? É porque eu tenho. Eu vende essas madeiras aí. Tem que... O roupa tem que ter rindo. Ah, o senhor vende madeira? Ah, legal. Legal. Ai, tá dando uma descansada, né? Ai, tô entendendo. O... O boné. Bota o boné pra trás assim, vire. Pra ficar mais boizinho. Fica mais boizinho. Fica mais boizinho. Pode deixar. Fica mais boizinho. Eu só tenho 78 anos. 70... 70 anos. 78. 78. É mesmo. Rapaz. De 46. De 46? Caramba. O senhor brinca ainda? Às vezes, hein? Às vezes, né? Tô entendendo. Tá bom. Tá dizendo, né? Mas aí, é... O senhor costuma... Como é que é a... O senhor raspa a unha com a faca, é? É. Como é que é? Faça aí pra eu ver. Aqui tá grande dentro. Aí o senhor... Aqui não é tesoura, não. Tô trabalhando de pé, viu? Tô trabalhando aqui dentro da... Tô entendendo. Não, tudo bem. Tudo bem. Tranquilo. Tranquilo. Meus parabéns aí. Viu? Você é um trabalhador. Mas aí a bermuda... É... Quando botar esse estilo de bermuda... A gente tenta botar pelo menos uma cueca. É. Tá entendendo? Aí tem aquelas cuecas copinho. Que é maravilhoso pro senhor. Já ouviu falar de cueca copinho? Eu tenho. É, a cueca tá na moda. Copinho. Mas tem que usar roxa, tá? Aí da próxima vez que o senhor vir trabalhar... O senhor não usa esse tipo de azul. Eu trabalho aqui, ó. Não, tudo bem. Tranquilo. Não, tranquilo. Aí... Mas o senhor... Tenta usar um roxo, um rosa. E a sandália, o senhor usa uma percata. Eu tenho em casa. Tem em casa, né? Eu moro aí na rua. É, né? Tudo bem, então. Aí... Só gostei da camisa. Mas precisa um pouco mais nova. Tudo bem? Eu tenho nova. É, tudo bem. Fica aí tranquilo. Fica descansando aí. Tá mais, viu? O senhor vai levar uma. O senhor também. Oi. Vamo lá. Merdão. É a multa pra quê? Sim, o senhor vai levar a multa. Tá bom? Tá bom, mano. O senhor reside aqui, não é isso? Você diz que a produção é o quê? É a Anatel. Do governo. O que diz aqui? Sim, a gente... Muita pessoas que estão fora da lei. Oxe, oxe. Mas tem que ter que levar o dinheiro aqui? Vocês, ué. Mas, 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 mas... Ele tá na casa dele. Não, ele... Não, ele... Mãe, 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 mãe. Olha... 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 Não, o senhor tá reclamando muito. Eu vou ter que lhe dar uma outra multa também. Multa por não usar cueca. Usar cueca tá doida. Oxe. 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 Mas, cada uma... Cada um que se veja. Pelo mesmo motivo, boneco tem que estar no sol, ok? Tem que estar no sol. É? Tô entendendo. Vou guardar as piadinhas, tá? E... E também... Por usar roupas antigas e sujas, tá? Tem que estar bem apresentável. Por favor, pode falar o número da sua identidade. É indigente. É indigente também, né? É. Tá bom então. Então eu vou localizar a viatura que está logo... Por favor, manda a viatura pra cá. Vou mandar a localização no WhatsApp. Tem quatro indigentes aqui. Eles estão pensando que eu tô brincando, tá? A viatura tá a caminho. Cuidado. Vou mandar a viatura pra ele agora. Ok. Tô do lado da van aqui, ok? Eu entendi. Tô do lado da van aqui. Tá bom então, nós vamos lá. Estamos comprando por aqui e o Luís pode ter que dobrar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por favor, vamos lá. Tá, eu vou falar da Blaze, que é pra você que é maior de 18 anos, tá? E por favor, jogue com muita responsabilidade. A Blaze, gente, é um site de jogos, onde você pode ganhar ou perder. Então é preciso você jogar com responsabilidade. A Blaze conta com suporte 24 horas, tá? E hoje eu vou jogar aqui, ó, o Minds. Eu tô aqui na minha conta com 2.656. Eu vou colocar aqui uma quantia de 1.340, pra ser diferente, né? O número de Minas tá 5, então tem 5 bombinhas aqui, ó. Eu já tô abrindo aqui. Eu não posso acertar nas bombinhas, tá? Eu só posso achar os diamantes, que nem eu tô achando aqui, ó. Já posso retirar, e é isso que eu vou fazer. Foi rapidinho essa, hein? Eu botei 1.340, ganhei 5.715. E olha o meu saldo aí, ó. Passei, dobrei, acho que eu tripliquei aqui. 7.032. Então, gente, quer jogar? Você vem aqui, ó. Você vem aqui nesse botão vermelhozinho do depósito, tá? Você pode depositar via Pix, e você pode sacar via Pix. E o depósito mínimo é de R$1, tá? E você, utilizando o meu código, você vai ganhar um bônus de até R$1.000, mais 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blizzard, tá? Válido pra nós, usuários. Então só vai. Tamo junto. Ó, ó. A gente tá gravando uma pegadinha aqui, ó. Cheguei pra falar com o Ziu. A gente tá gravando uma pegadinha aqui, pô. Como é o nome do seu José, né? Desculpa aí, meu José. Fica tranquilo, pô. E aí, cegado? Rapaz, o senhor descansa. A bala passou pra ali, pô? Cheguei aí. É, bagarra, rapaz. Eu estressei ele, vi. Na verdade, na verdade, a pegadinha de hoje é... Eu multar as pessoas por motivos besta. Aí tipo, eu chego nas pessoas e digo, ó, vou lhe multar porque você tá fazendo um negócio nada a ver. Aí eu vi o senhor ali sentado e eu falei, vou pegar esse caba. Eu tô aqui no seu amigo, pô. É, mas sim, desculpa a brincadeira aí, pô, véi. Tamo junto, viu? É lá, viu? Valeu, tá? Eu vou colocar lá no YouTube. Fechou? Valeu, pô. Valeu, viu? Porque isso. Eu vou pegar o Tavítima por aí. Vai se enrolar. Tem mais, pai. Tô muito engraçado. Valeu, tchau, tchau. Salsão, hein? Na verdade, senhores, os senhores acabaram de cair numa pegadinha. Eu tava dizendo agora. Tudo bom? Eu não sei lá que é a câmera, menina. Sossegado, pai, tranquilo? Quem mora lá na... E aí, sossegado, meu filho? Tudo bonzinho? Eu tô me levando agora. Até que ele tava aqui, tem uma casa lá em Maceió, que eu achei aquele cara que é muito afirmado, que ele sai assim, tal, fazendo esse tipo de coisa. Então, sai lá, menina, lá em Maceió. Rapaz, tem tantos. Foi mesmo? Doido. Aí eu comecei, disse, mas rapaz, isso aqui deve ser um negócio assim. Um cara pra chegar e falar coisa com coisa, né? E aí, beleza? Tranquilo? Aí, no caso... Quando tu sair, só não sair. Deve ser alguma coisa aí. Na verdade, a pegadinha hoje é o crítico da moda. O cara chega falando mal da roupa de todo mundo. Por isso que eu tava falando essas coisas, entendeu? Só brincadeira, viu? Desculpa a brincadeira aí, viu? Tamo junto, meu amigo. Tamo junto. Ó, sabe onde tá a câmera? Olha lá. A gente vai colocar ela no YouTube, fechou? Tamo junto, pai. Vou pegar outra vítima agora. Na verdade, na verdade, vocês acabaram de cair numa pegadinha. Na verdade, a gente tá gravando dentro dessa van. E a pegadinha de hoje é mutando estranhos por motivos nada a ver. Aí eu cheguei aqui, vou mutar esses cabos com nada, só pra ver a reação deles. Desculpa a brincadeira, viu? Tá só aí na tranquilidade, né, pai? Tamo se bora, viu? Desculpa aí a brincadeira, viu? Tamo junto, viu? Aí eu tenho um canal no YouTube de humor, a gente faz pegadinha, entendeu? Tem possível Santos e Volanda. Aí a gente vai colocar lá no YouTube, fechou? Tranquilo? Aí a gente vai colocar lá no YouTube. Até pra dar um chauzinho ali, ó. Deu um chauzinho ali todo mundo, ó. Ah, que maravilha! Queria aí uma vinda dessa aqui, ó. Tamo junto, pai. Até mais, viu? Vou pegar a próxima vítima aqui. Bora, bora, bora. Na verdade, o senhor acabou de cair numa pegadinha, ó. Acabou de cair numa pegadinha, ó. Tá rindo essa van? A gente tá gravando, é uma pegadinha. A pegadinha de hoje é eu sair na rua criticando a roupa dos outros. Por isso que eu falei da sua roupa. Nada contra, só foi uma brincadeira, viu? Aí, ó. Tamo junto, obrigado, viu? Deu um chauzinho ali pra van, ó. Deu um chauzinho pra van, aí, ó. Tamo junto, gente. Até nós, viu? Eu vou trabalhar aí. Vai trabalhar, né? Aí sim. É uma massa. Eu vou botar lá no YouTube, viu? Agora, gostei da camisa. Pelo esporte, nada. Tudo. Eu trouxe a todos os esportes. É mesmo? Tem que ser, né? Pelo esporte, nada. Pelo esporte, nada. Tudo. Aí sim. Tamo junto, mas vai até mais, viu? É.